Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Nancy Costa, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Teste de promoção. Diante das provações, dos sofrimentos, muitos são aqueles que conseguem aproveitar de maneira integral esse período de aprendizagem na Terra e de recuperação do tempo perdido. Outros perdem a preciosidade das horas e transferem para vidas futuras novas lutas. Aqueles que se amarguram constantemente, que permanentemente estão se queixando dos seus sofrimentos, são pessoas que não aproveitam integralmente, no aprendizado da paciência e da resistência, a dor que elas próprias escolheram para o seu roteiro. Aqueles que se angustiam, que se desesperam e muitos procuram dar até um fim devido a enfermidades orgânicas, são aqueles que não recuperam a saúde espiritual e permanecem enfermos, mesmo após longo estágio de enfermidades no plano terreno. Muitos são aqueles que aportam no campo da vida, cheios de promessas de renovação. Erraram muito, têm novas chances e não aproveitam absolutamente essa fase, que é uma fase preciosa, porque além das provações, a vida representa, meus filhos, um teste de promoção. Por isso, saibamos aproveitar as dores pequeninas e grandes do caminho, mas que nós não sejamos jamais motivo de dor, de angústia, de sofrimento, de dúvida para os nossos semelhantes. Que sejamos sim, aqueles que dão exemplo, que lutam, que enfrentam as próprias deficiências. Nós só seremos realmente fortes a partir do instante em que superarmos aquilo que nos domina, aquilo que nos impede o crescimento espiritual.